permanecer constante a 100 graus Celsius, até que toda a massa do líquido se transforme em vapor. Daí, então, o calor ferronecedo servirá para o maior aquecimento do vapor de água que existe no recipiente. O gráfico mostra o comportamento do fenômeno descrito e é denominado curva de aquecimento. Vamos aqui. Observe que de menos 20 a zero, você tem o quê? Aumento da temperatura, porém, você não muda o estado, que é sólido. Quando ele chega em zero, exatamente aqui, aqui vale zero, o que você tem? Você tem um sistema, no caso, quando você chega aqui, você tem um sistema no caso, sólido, que é sólido, mais líquido. Aí você tem um processo de fusão, mudança do estado, sólido para o líquido. Quando ele se derreter totalmente em zero, ele vai subir a temperatura até chegar a quanto? 100. Aqui você tem o calor sensível, aqui está no estado líquido. Quando ele chegar a 100, novamente, ele passa a ter um sistema líquido-gasoso, líquido-vapor, que é outro processo de ebulição, ou seja, outro calor latente. Quando o líquido estiver totalmente vaporizado, totalmente em vapor, o que acontece? A temperatura volta a subir, mas não há mais mudança de estado físico. Tudo bem? Então vamos continuar. Supondo o processo inverso, isto é, A retirada de calor do vapor ocorrerá, respectivamente, a condensação e a solidificação. E o gráfico será chamado de curva de resfriamento. Aquecimento. Quando você vai subindo a temperatura, observem, que a temperatura, nesse caso aqui, ela está subindo. Então é aquecimento. Se estivesse descendo a temperatura, vindo de 100 para 0, para menos 20, aí você não teria uma curva de aquecimento. Você teria uma curva de resfriamento. O que é curva? É o gráfico que representa esse aquecimento ou resfriamento de uma substância. Exemplos. Então, olha lá. No primeiro exemplo, diz o seguinte. Um bloco de gelo de massa, 400 g, está a uma temperatura de 30 graus Celsius. Sob pressão normal. Determinar a quantidade de calor necessária para transformar totalmente esse bloco de gelo em vapor. Esse esquema que eu montei aqui é o que facilita a montagem. Observem que ele tem que ir de menos 30 até 100. Então ele sobe a temperatura até 0. Quando chegar em 0, ele mantém a temperatura constante. Aí você tem, no caso aqui, menos 30 até 0, líquido. 0 até 0, sólido. Deixa eu só apagar aqui que eu botei errado. Isso aqui é líquido, isso aqui é sólido. Aqui você vai ter líquido mais sólido. Aqui você vai ter líquido. E aqui você vai ter o corpo no estado o quê? Líquido mais gasoso. Por quê? Menos 30 até 0, ele mantém o seu estado físico. Ele tem um calor sensível. De menos 0 a 0, ele muda a temperatura, sem mudar o estado físico. Ele tem um calor latente. De 0 a 100, ele passa a ter um calor sensível. Muda a temperatura, sem mudar o estado físico. De 100 a 100, ele tem um calor latente. Em cada caso, eu chamei aqui, ó. Q1 de menos 30 a 0. Q2 de 0 a 0. Q3 de 0 a 100. Q4 de 100 a 100. Então vamos lá. Q1. Como não muda o estado físico, só a temperatura, eu tenho a massa. Qual é a massa que eu tenho? 400 gramas de gelo. No caso, eu estou em gelo, indo para vapor. O calor específico do gelo vale 0,5. Temperatura final, 0. Menos a inicial, que é menos 30. 400 vezes 0,5 vai dar 200. Menos com menos, mais. 0 mais 30. 200 vezes 30 vai dar 6.000 calorias. Na parte 2, na quantidade de calor 2, eu tenho o quê? Latente. Observe que ele está de zero, mantendo-se em zero. Você tem uma mudança de estado físico. Você tem um processo de fusão. Massa, que é 400. Calor latente, fusão, que é 80. 400 vezes 80, 32.000 calorias. Na quantidade de calor 3, olha lá, o que você tem? Você tem, na verdade, aumento da temperatura, de 0 para 100. Então, quantidade de calor 3, vai ser a massa, que é 400. Calor específico da água, que vale 1. Temperatura final, que é 100. Menos a inicial, que é 0. 400 vezes 1, dá 400. Vezes 100, 40.000. Na 4, você está passando no processo de vaporização. Massa, que é 400. Calor latente de vaporização, 540. 400 vezes 540, 21.600. Então, qual é a quantidade de calor total que você oferece aqui? 6.000 mais 32.000, mais 40.000, mais 206.000. Somando 6.000, mais 32.000, mais 40.000, mais 206.000, nós achamos quanto? 294.000 calorias, que você oferece a seu objeto. Agora, segunda questão. Quanta água a 25 graus Celsius, é preciso verter sobre 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, a fim de se obter água a 8 graus Celsius. Observe que você tem duas situações. Você tem água no estado líquido e você vai ter água no estado sólido. Então, quantidade, quer saber a massa de água que eu tenho que oferecer para que eu transforme verter sobre 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, a fim de se obter água a 8 graus Celsius. Então, vamos lá. Qual é a massa de água aqui? A massa de água eu não sei, então é M. Calor específico da água, 1, ela está em 25 e vai chegar a 8. Então, temperatura aqui na hora é 8, menos 25, que vai dar menos 17. Quantidade, então, de calor que eu ofereço é de quanto? Menos 17 vezes M. É menos 17 vezes a massa de água. Porém, eu tenho que transformar, no caso aqui, gelo, que está a menos 10 graus Celsius, a água a 8 graus Celsius. E a quantidade de gelo é de 200 lemas. Então, vamos lá. O que você vai fazer, então? Você vai pegar, ó, menos 10 a 0, que é uma massa, que é 200. Calor específico do gelo, que é meio. 0, menos, menos 10. Menos comendo a mais, 100 vezes 10, 100 calorias. Depois, você vai de 0 a 0. Calor latente e fusão. 200 vezes 80, 16 mil. Depois, você tem água, porque você já transformou o gelo totalmente em água. Porque quando você mistura a água com o gelo, o gelo vai fazer o quê? Se derreter. Formando uma única massa de água a quanto? 8 graus Celsius, que é o que eu quero. Massa vale quanto? 200. Calor específico da água, 1. 8 menos 0. 200 vezes 1 dá 200. Vezes 8, 1600. Então, olha lá. O que eu sei? Que somando todas essas calorias, vai ter que dar quanto? 0. Mas por quê? Porque você vai somar gelo com mais toda a caloria, somar toda a caloria do gelo com a quem? Com a água. E à medida em que a água vai perdendo calor, o gelo vai ganhando calor. Ao ponto que um deixa de ganhar e o outro deixa de perder. Ou seja, menos 17 N. Só um minuto aí, gente. Deixa eu só aumentar aqui. Tá lá. O que você tem? Menos 17 N, mais 1.000, mais 16.000, mais 1.600. Isso aqui tudo é do gelo, ó. Tá? É igual a quem? A zero. 1.000 com 16.000 com mais 1.600, 18.600. Então, o que a gente faz? Letra para um lado, número para o outro. Menos 17.000 é igual a menos 8.600. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais. E agora? Pego 17 e jogo para baixo. Então, o que eu vou ter? 18.600 dividido por 17. Qual é a massa de água que eu tenho que verter? Ou seja, qual é a massa de água que eu tenho que colocar? 1.094,1 gramas de água que eu tenho que misturar com gelo para obter água a 8 graus Celsius. Dessa forma, eu quero os exercícios da página 349. Questões 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Uma boa aula a todos e bons estudos.